Estamos de volta. Que horas são, Prata? São 7 horas 32 minutos. A base comunitária do Calabar em Salvador, como eu disse antes, fez um mês. E há dois meses a polícia não registra nenhuma morte no bairro. Isso é um sinal, segundo os próprios especialistas, de que a rotina no Calabar, antes de dominar pela violência, está mesmo mudando. Veja aí. Lúcia mora no Calabar há 15 anos. Para a comerciante, é como se ela estivesse em um novo bairro. Mudou para melhor, é mais movimentado, tem mais movimento. A gente está despreocupado, sai e volta a hora que quer. Não se preocupa mais, né, como antes. A base comunitária de segurança implantada há um mês mudou a realidade do lugar, antes dominado pelo tráfico de drogas. A polícia militar está presente 24 horas. São 120 policiais comunitários treinados para atuar junto à população. Câmeras também monitoram os principais acessos e pontos estratégicos. São 7 câmeras monitorando 24 horas por dia, todo o bairro do Calabar e Alto das Pombas. Flagramos, né, e a patrulha vai lá, a gente direciona a patrulha e efetua a prisão em flagrante desses infratores. Nos três primeiros meses do ano, ocorreram cinco homicídios na área. Nenhuma morte foi registrada entre abril e maio, época da ocupação do território e inauguração da base policial. Além da redução dos índices de violência, a comunidade também reconquistou um direito básico de qualquer cidadão, o de ir e vir. Agora as pessoas podem circular tranquilamente pelo bairro e a qualquer hora do dia. O Calabar é dividido em duas regiões, chamadas Bomba e Camarão. As localidades eram dominadas por facções rivais. Os moradores de um lado eram impedidos de transitar no outro. A liberdade é o motivo do sorriso no rosto desta dona de casa, que cresceu no bairro. Tá ótimo. Antes eu olhava pra trás, hoje não. Ando em frente. O desafio agora é mudar a realidade social do bairro do Calabar. As ações sociais estão aos poucos chegando. Tanto o município quanto o Estado, tá livre. A Polícia Militar tá ocupando a área nessa base. Melhorou 100%, né? Porque antes o povo vivia assustado. Hoje ninguém vive assustado mais. Vou botar tudo à vontade aqui. E outras ocupações devem acontecer, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Pra falar sobre segurança pública, ninguém melhor do que um especialista. Vem cá, Coronel Edson Araújo. Vai conversar com a gente um pouco sobre essas ações. Olá, Coronel. Por favor, sente-se. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo novamente. Coronel, esse é o modelo de segurança adequado para a nossa terra? Olha, onde a polícia conseguiu resolver o problema de criminalidade, esse problema de criminalidade passou necessariamente pela aproximação com a comunidade. É só ver o número que tá aí, que acabamos de ser publicado. Dois meses de ocupação, um mês de base comunitária, zero homicídio. Então, é um modelo que pode ser implementado em outros bairros? Esperamos que sim, até porque esse modelo já foi experimentado na década de 90, já foi experimentado na década de 70 e os resultados foram maravilhosos. Em 99, por exemplo, chegamos a 6,8 mortes com a implantação do PPCID, que é o modelo de policiamento comunitário do Estado da Bahia. Mas em 99 não existia o crack ainda, né, Coronel? É, em 99 não existia o crack, mas existiam todas as outras drogas, existiam todos os outros tipos de violência, todo esse mosaico que faz parte da atividade da violência. Por quê? O governo diz que o crack seria responsável por mais... por grande parte desses crimes que acontecem, né? Por isso que eu estou citando essa droga, que é devastadora e causa mais dependência que as outras. O crack também, mas o crack não pode ganhar uma guerra contra o Estado. O Estado se organizando no teatro de operações, como está acontecendo no Calabá, esperamos que avance para outros bairros, com certeza isso será revertido. Muito bem, e vimos também no início do jornal, são as imagens da base comunitária já implantada no Calabá, trazendo mais segurança para a comunidade. Agora, um assunto, Coronel Edson, que tem preocupado os baianos são as destruições através de explosivos nos caixas eletrônicos. Como é que o senhor está vendo essa questão? Olha só, há 15 dias atrás nós estivemos aqui e dissemos que as polícias precisavam ampliar os seus pontos de controle. A imprensa está mostrando o quê? A apreensão de drogas no posto de controle da Polícia Rodoviária Federal, lá em Vitória da Conquista. Armas apreendidas junto com a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, lá em Itabuna. O que significa o quê? Significa que o crime está nas rodovias, o crime está nas ruas. E esses pontos de controle precisam ser aumentados e aumentar também a sua eficiência. Muito bem. E assim, Coronel, a gente consegue descobrir de onde vêm esses explosivos? É, esses explosivos são normalmente subtraídos de minas, além dos furtos que acontecem até mesmo em quartéis. O Exército Brasileiro tem o domínio dessa situação, mas esses explosivos, como a droga ainda está transitando de maneira muito suave, muito fácil em nossas rodovias. Muito bem. Olha aí as imagens dos caixas eletrônicos destruídos. Só a semana passada, em pouco mais de 72 horas, foram quatro. Um na ilha de Itaparica, um em Lauro de Freitas, região metropolitana, e mais dois aqui na capital. Quem quiser, olha aí, eles utilizam pés de cabra, tá vendo, Coronel? Utilizam diversos equipamentos. E esses bairros, como o senhor vê nas imagens, são bairros normalmente populares e populosos. Portanto, as pessoas ficam muito assustadas. Isso é uma atividade, isso é uma atividade, como as imagens estão mostrando, isso é uma atividade muito agressiva. O camarada explode um caixa eletrônico desse, não quer saber como ele atira, e não quer saber se vai pegar no policial ou num transeunte. Ele explode um caixa eletrônico desse, ele não quer saber se ali por perto tem transeuntes ou não. Então, este crime é um crime de grande visibilidade. Pelo poder de destruição, o que lhe acontece choca muito a população, consequentemente, aumentando significativamente a insegurança pública. Pois é, e na contrapartida tem um combate. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal fez esse fim de semana, Coronel, a maior apreensão de drogas de Vitória da Conquista. Foi durante uma operação, a Operação Pente Fino. As drogas que viriam da cidade de São Paulo seriam distribuídas aqui em Salvador. Estavam em um veículo de passeio com placa da cidade de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. Essa carga viria dessa cidade. Duas pessoas que estavam no carro, um homem de 32, outro de 36, foram presos na BR-116. Estavam com 28 quilos de cocaína, 4 quilos de crack, isso se desdobra, vira mais droga ainda. Os traficantes foram encaminhados para o presídio Nilton Gonçalves em Conquista. Esta foi a maior apreensão do sudoeste de Baiano, feita pela Polícia Rodoviária Federal. Então, já é um ganho da segurança pública, Coronel? É um ganho maravilhoso. O que é que nós esperamos? Esperamos que eles fiquem presos por muito tempo. Que a flexibilidade do arcabouço jurídico não permita que eles voltem a delinquir durante um bom período de tempo. Para ver se esses controles e as polícias aumentando os seus pontos de controle na rodovia, isso possa ser, nós possamos conviver com esse tipo de crime de forma mais controlada. Por exemplo, em Milagres, eu retornando de Brejões ontem, estava lá a Polícia Rodoviária montada, fiscalizando todos os veículos. Por isso que aconteceu esse tipo de apreensão. E na semana passada também prenderam o chefe de uma grande facção criminosa lá em Porto Seguro. Ele é acusado de ser um dos grandes mandantes desse grupo, que é uma facção paulista, aliás, e que comanda diversos crimes, não só de tráfico, mas de outras modalidades, né, Coronel? O que é que isso quer dizer, Daniela? Isso quer dizer que não é só o crime que está organizado. Em parte, há uma desorganização do Estado. Quando o Estado consegue se organizar, consegue conviver harmonicamente, todas as polícias, quando eles conseguem se organizar para o enfrentamento, os resultados começam a aparecer. Perfeitamente. E a gente viu também um caso, por exemplo, de um pai que teve a filha morta. A filha de 13 anos, o menino de 11 também foi atingido. Esse caso foi nesse fim de semana. E numa região que é considerada uma região perigosa aqui da capital, que é a região de Barra do Pojuca, região metropolitana de Salvador. Juscelene da Silva Evangelista morreu ontem de manhã no hospital, depois do atentado, que seria contra o pai dela, o pai José Evangelista da Silva, de 63. A gente tem até uma reportagem sobre isso. Vamos assistir juntos? Vamos, sim. Olha, inclusive o irmãozinho dela, Moisés da Silva, foi baleado também. O menino tem 11 anos. Está internado no hospital em estado grave. Eu vou querer saber do coronel em instantes como é que fica a situação desses inocentes que tantas vezes são vítimas, não é? Dessa briga insana. Não há nem confirmação. Vamos assistir todos os detalhes dessa reportagem com o Léo Rodrigues. O crime foi nesta invasão em Barra do Pojuca, no litoral norte. O pedreiro José Evangelista da Silva, de 63 anos, e a filha adolescente foram assassinados em casa. Era tarde da noite, José Evangelista estava em casa dormindo com dois filhos adolescentes. Segundo a polícia, homens armados invadiram o local e atiraram. O pedreiro morreu na hora. A filha de 13 anos, Juscelene Silva, também não resistiu aos ferimentos. O menino de 11 foi levado para o Hospital Geral de Camassari. A polícia ainda não tem suspeitos. O pedreiro era separado e, de vez em quando, alguns dos seis filhos dormiam com ele. Na casa, a polícia encontrou cópias da carteira de identidade da vítima. Um dos documentos foi alterado. Tinha a foto do pedreiro, mas o nome era de outra pessoa. Para os moradores do local, o crime é um mistério. Não tem amizade com ninguém, chega e fica em casa isolada. Então, ninguém pode nem falar sobre o que pode ter acontecido. Vai ficar sob um mistério aí, porque ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. E então, coronel, como é que o senhor vê essa situação? Olha, nós estamos falando de uma das regiões mais bonitas do nosso estado, Barra do Pujuca. Com crimes com característica, comentando um crime com característica de execução. E executa um senhor de 60 e poucos anos e também não está preocupado com um garoto de 11 anos. O crime de execução, ele acontece normalmente porque, quando as investigações começarem a ser apuradas, com certeza vai bater no envolvimento deste cidadão, novamente com o quê? Com tráfico de drogas, com crime organizado. E as pessoas que se envolvem com isso, coronel, para deixar, é difícil, né? É muito difícil porque é um processo de dominação. Então, ela entrou por acaso, mas ela não sai por acaso, ela não sai na hora que ela quiser. O tráfico domina, a criminalidade domina você. A partir do momento que você faz algum movimento na direção contrária, para deixar essa situação, ele normalmente é pressionado ou é executado, como aconteceu. É por isso que é melhor nem começar o envolvimento. É melhor nem se envolver com isso. Pois é. Então, coronel Edson Araújo, especialista em segurança pública, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Bahia Noir, pelas suas informações preciosas, viu? Muito obrigado, Daniela. Bom dia para o senhor e até a próxima. Minha gente, é o seguinte, na sequência, a gente vai conversar sobre os caramujos. Tem os caramujos que causam doenças, doenças até graves, que estão se disseminando. É uma praga aqui na nossa cidade, você vai saber o que fazer. E vou relembrar uma coisa, tem problema com a justiça? Quer resolver? Daqui a pouco, às 9 horas, agora são 10 para as 8, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a presidente do TJ Baiano, desembargadora Thelma Brito, inaugura mais um balcão de justiça e cidadania na Faculdade São Salvador. Na antiga polêmica, hoje o nome é Parque Bela Vista, desse bairro, é um projeto para você ter mais acesso à justiça, facilitar a sua vida. Os mutirões de conciliação aqui na nossa cidade, repito, ficaram no topo do ranking de sucesso em todo o país. Então, se você quiser, você pode participar e deve. Agiliza a situação da justiça e a sua vida também. No último mutirão, promovido pela Justiça Federal, com apoio da Corregedoria, foram 371 acordos. Então vá, atenda ao chamado do TJ Baiano, faça a sua parte também. Não só você resolve sua vida com brevidade, em relação à justiça, mas ajuda esse sistema a desafogar. Sim, agora mudando um pouco o rumo da prosa, mas ainda falando em coisa boa, já está funcionando o segundo emissário submarino da Bahia, em Salvador. Fica no bairro da Boca do Rio. Veja aí os detalhes. 5,9 mil litros por segundo. Esta é a capacidade de evasão do novo emissário submarino de Salvador. O equipamento vai atender toda a região norte da capital baiana, os bairros entre o Saboeira e Itapuã, além de Lauro de Freitas, na região metropolitana. Um benefício para 1 milhão e 900 mil pessoas. Hoje em Salvador, 769 mil residências, 85...